Por favor, escolha um herói. Apaziada, pegaram o meu win lá, mano. Vou mostrar pra ele que... Não se pode, né, mano, tirar o win do xotão. Pegou meu win pra quê, né, mano? Mano, eu lembro disso que a galera pegava... Direto, mano. Se pegava o main, assim, do cara, o cara mandava chato. Pegou meu main pra isso? Até no próprio time também, né? Só dá ali, mano. Deixa eu ver. Será que ele vai começar com o smite? Nossa, o dia que tá... Eu olhei em verde, eu fiquei... O smite verde, what the fuck? Era o minus ali embaixo. Smite azul. Menos mal. O vermelho é muito chato. Se ele souber jogar com o vermelho, né? Olha, ele tá de smite azul e já nem sabe o joininho, mano. É aquele in que... Pega a build do top global. Sabe o básico, tá ligado? Sabe dar stun, se acertar o stun, matou. Senão... GG, né, mano? Nice! Mano, é uma Laila Contra, hein, mano? Ele tem que dar um gank nela lá, velho. Dá um salve nela lá, né, mano? O foda é que eu vim pra agancar pra XP, né, mano? Eu vou fazer o calanguinho dele lá ou subo pro mid, não sei, mano. Cara, eu acho que level 4 a gente sola ele, tá ligado? Eu não acho que ele tem dano pra me matar level 4, não, mano. Tudo respeitinho. Bora lá, bora lá, bora lá. Ele vai me chamar aqui pro domínio, será? Ih, errou! Não conseguiu. Morreu ainda! Meu Deus, mano. Uh! Chama! Só pra papar aqui mesmo. Agora eu queria ir lá pra Turtle, lá, hein? Mas vai nascer meu Blue também. Vou pegar meu Blue primeiro, mano. Que celular que eu uso? É o S22 Ultra, mano. Da Samsung. Mano, esse cara não vai roubar não, né, mano? Que susto. Eu achei que ele ia roubar, mano. Roubar não, né? Tem que estar. Aí tem que smitar, né? Tô com ult já, velho. Tô com medo desse minicitar aqui. Tá nessa moita aí. Nossa, rolado. Ele tá fazendo dano, será? Tá fazendo dano. Ele fez só a botinha de defesa. Uh, o Mano Wing tá por aí, velho. Tomar cuidado com ele. Ah, rapaziada. Esse aqui não vai dar bom, não, mano. Esse aqui não vai dar legal, não, mano. Nice. Eita. Ah, ele chamou o Mono Olho. Puta merda. Nice. Cara, a Queen tá tomando uma sova, mano. Tadinho. Tá conseguindo matar nenhum Mono Olho, velho. E olha que o Mono Olho não tem... Ele tá de flash? Ah, ele tá de avançar, é. De avançar é foda, mano. Porque se ele não acertar o stun, ele ia ficar correndo lá pelo domínio e não pega nunca. Nice. Fechamos o primeiro item, Mano. Tá bom. Vamos fazer a botinha de defesa mágica agora. Ah, o Dunga Kili se o Gulu chamar... Trazer o cara pra fora, né, Mano. Nice. Nem precisou. Ele tá fazendo dano, né. Ele fica bem em papel, Mano. O Ministar. É fácil de gankar. Tava meio alive também. Fora que eu tenho muito dano. Mano, o Alukais tem muito dano na 2 dele, na Ultimate. Porra, é muito roubado, velho. L Game eu acho o Alukais de um bonecão, velho. L Mid Game, mano. Lace Game eu não acho que ele é tão forte, tá ligado? Tem bonecos melhores. Mas L Mid Game eu acho que ele é um bonecão, mano. Ainda mais fidado. Eu não roubo isso aqui não, mano. Na moral. Nossa, ele queria roubar, velho. Porra. Qual que é a... Qual que é a noia desses caras, velho? Mano, você não vai matar nunca, tá, mano? Só pode te avisar. Mas tá tankando, hein, mano. Ai, nem fudindo. Matou, nice. Nossa, ele ia sair com um hit, velho. Nice. Mano, que sorra. Vem que esses caras tão tomando, velho. Deve ficar mandando nice, pô. Só eu falando. Nice. Dá pra levar esse Mid aqui tranquilo. L in Game. L, mano, é começo, né? Cadê o Win? Tava aqui. Olha que ele aqui. Esse cara tava fazendo ali. L Game, mano, é começo do jogo. Mid Game é meio do jogo. Late Game é final do jogo. Então L Game, mano, é antes dos 10 minutos. Mid Game é depois dos 10 minutos. Late Game, cara. Varia bastante. Late Game pode ser depois dos 20 minutos. Pode ser depois dos 15. Depende de como tá o seu jogo, né, mano? Eu acho que depois dos 15 já é legal um Late Game, já, mano. Mais ou menos assim, tá ligado? É que tem herói de Late Game, herói de Mid Game, herói de Early Game. Geralmente herói de Early Game e herói de Mid Game também. E tem os heróis de Late Game. Por exemplo, Hanabi, Laila, Zilong. Sei lá. Isso aí, mano. Que heróis que dão... Que tem um potencial melhor no final do jogo, tá ligado? Basicamente é isso, mano. Bora fazer confrontinho agora. Mano, só olha esse cara, hein, mano. Pior que só olha esse menino embaixo da torre. Olha isso. Olha o dano que eu dei nele, mano. Opa. Nossa, olha a pressão que a gente tá botando nos caras, mano. 6 minutos de jogo. Tamo lá até 3 já, velho. Que salva que esses caras tão tomando, tá? Não, depois do Late Game é final, mano. Uma hora de jogo é Late Game ainda, mano. Tem essa, não. Caralho, mano. Que hitzão que eu dei nele, tá? Nice. Mano, que salva, tá, mano? Será que vai ser um jogo perfeitinho, mano? 8 kills. Nossa, Angela, eu não tô uma vez... Eu tô assim uma vez, na real. Olha a Angela ali, mano. Ele vai te pegar, Angela. Soladinho. Pegou meu win pra isso, mano? Esse cara vai dar um batidão no chão aqui. Ok. Deu um dano legal, hein? Tinha que ia morrer. 10 horas. Pô, impossível ficar 10 horas no jogo, né, mano? Os minions se levam as torres e tudo, pô. Mano, imagina, mano. Uma hora de jogo, velho. Uma hora de jogo deve ser doideira, velho. Qual que será que é o recorde de jogo, mano? Tipo, tempo, tá ligado? Que ficou um game. Deve ser uns 50 minutos no máximo, mano. Uma hora deve ser loucura, velho. Pô, uma hora, velho. Hanabi só fica forte se vender a bota e fazer outro item, rapaziada. Então, tem que ter full item e vender a bota ainda, velho. Nice, 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 nice. Esse é uma piada. Realmente, mano. Deixa eu ver, mano. Full 0, 7, 0, mano. Pegou meu aim pra isso, mano. Ah, mano, mas Dota, League of Legends é diferente, né? O mapa é maior. Demora pra acontecer as coisas, né? Aqui no ML, não, mano. Aqui no ML, 5 minutos já tá rolando riche ali no mid já, velho. Todo mundo juntando em TF, zona, TF, zona toda hora. Mano, qualquer um que eu pegar ali... Nice. Mano, a Angel no ultimine é fudendo, né, mano? Ela ficou tanto em segundo, caralho. Nada a ver, mano. Nossa, matei dentro da base, mano. Meu Deus. Vai morrer. Tá bom. Nossa, eu tive a build dele, mano. Meu Deus, ele fez corta cura, mano. Segundo item. Misericórdia, ele quer matar alguém ainda. Insofredor. Tadinho, mano. Bora, mano. Bora bater lá na base, os caras lá, velho. Esse cara tá de ult, mano. Ele tá muito suspeito. Olha como ele tá, ó. Vem, chama o pai pro domínio, mano. Eu pro domínio aqui, ó. Vem cá, chocolate. Chama pro domínio, mano. Tô aqui, velho. Nossa, que vontade de colar lá, mano. E bater nesse maluco, velho. Mas se eu colar lá, vai ter ult pra tudo que é lado, fi. Nossa, vai matar o maluco na base. Morre. Nossa, levei ainda. Ah, GG, rapaziada. Pelo amor de Deus. Acaba com isso. Nossa, aqui me nem dá dano no Nexus. Tá atacando o graveto no Nexus. Pô, a gente lá para de ultrar na porra do Gloo, mano. O Gloo já é um tanque já, mano. Caraca, não sabe. Joga com um boneco tão simples e consegue complicar. GG, mano. Nice. Nice. Beleza, gigão. Tamo junto, meu mano. É isso, né, mano. Esse é o win, mano. Esse é o win na mão de quem não sabe, né. Nossa. Olha o... Pontuação da... Nossa, era um trio lá ainda. Meu Deus, mano. Que trio, velho. Que trio, hein, velho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho